Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog, meu blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde posto meus livros e contos para download gratuito, e aqui no YouTube do canal Melhore Seu Inglês, meu canal de dicas diárias, vídeos e um monte de coisa legal para você aprender inglês sozinho, e começa agora mais um Nitro Dungeon, que é o meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG de mesa e de resenhas de RPG e de produtos de RPG, a gente traz aqui tudo, RPG Nitro Dungeon. Lembrando sempre que a melhor maneira para você melhorar o seu jogo de RPG, é mestrando muito e jogando mais ainda. E hoje, olha só o que é que eu trouxe para vocês, o escudo, o novo escudo de mestre, o kit, faz parte do kit de mestre Old Dragon, feito pela editora Old Dragon, você pode comprar lá na Redbox Store, no site da editora Redbox. Olha que legal, esse é o novo escudo de mestre, que foi feito com um material todo especial, super durão, pesadão, bem protegido aqui de Coca-Cola, pode cair Coca-Cola, sempre cai o café, e aquelas coisas que muitas vezes derrama em mesa de jogo, com uma arte doida demais, olha só, um esquema clássico, a gente tem um ladrãozinho aqui, né, um halfling pegando um pouquinho do tesouro, tem uma espécie de bruxa necromante com o Cthulhu atrás, o grande Cthulhu atrás, tem um guerreirão aqui, ó, se preparando para entrar, um anãozinho, o famoso anão guerreiro, um elfo, parece que é um elfo mago, e lá no fundo, um dragãozão vermelho, doido demais. Atrás aqui desse escudo que vem no kit do mestre, ele vem dentro disso aqui, ó, olha só que doido, vem aqui assim, bonitinho, dentro da caixinha, né, caixinha básica da Redbox, e além disso, vem mais coisa, vem uma aventura, vou mostrar aqui para vocês. O escudo tem a tabela simplificar, isso é para o RPG Old Dragon, RPG Escola Véia, é um sistema de regras que emula o D&D antigão, apesar de também de ter alguns avanços que veio do D20, é meio um Frankenstein, assim, mas muito massa, muito bom, é o meu RPG favorito, quando eu gosto de mestrar, porque as regras são leves, são lights, depende bastante da improvisação e do modo como o mestre conduz o jogo, como os jogadores têm muita liberdade dentro do jogo, né. Então vamos ver aqui, o escudo tem uma tabela simplificada de atributos, modificador de terreno, armas de longo alcance, munição para armas de longo alcance, tem também uma tabelinha de armas, né, ajuste de situação, itens de proteção, ajudantes, é o tanto que custa um ajudante para você pagar pelos serviços de alguém, né, quando a gente jogava RPG, bem escola velho, D&D, velhão, né, o mago, a gente começava com um PV de vida, né, quando eu jogava com o mago. E aí o que eu fazia? Eu contratava os moleques na vila, que eles eram meus PV extras, então eu andava tipo assim com uns 4 ou 5 moleques, entrava na dungeon, e aí eu mandava eles na frente, eu pegava o moleque e um bastãozão para poder testar a armadilha. Mandava os moleques na frente, cada um tinha 5 PV, eles iam morrendo, e eu, que é o mago de 1 PV, que não pode encostar nada, que você morre, eu ficava ali na boa, até chegar no segundo nível e ganhar mais uns PVzinhos, ficar com 6 PV e continuar sobrevivendo. Então aqui também tem os ajudantes, você pode contratar, por exemplo, um ajudante não combatente por 5 peças de ouro, um caro pra caramba, e o combatente bucha de canhão, 2 peças de ouro, então 2 peças de ouro, você ganha uns PV extra para entrar em dungeon, ou do dragon, dungeon escola véia, que é super mortal, que não tem dessa de, não tem nessa de talento, sei lá das quantas, bicho, você bobear, morreu. Outros danos e outros perigos, a gente tem aqui fogo, queda, afogamento, sangramento, cura, tem aqui também o caminho da morte, tem umas regrinhas aqui, o que acontece quando faz morte, tabela de acerto e falha crítica, ataque diário, bem clássico assim, rola o D6 e vê aonde caiu uma granada ou alguma coisa assim que você joga e explode, e alguns modificadores aqui, de situação, visibilidade, distância, alvos por tamanho, preço de serviços mágicos, por exemplo, lançar magia é o ciclo da magia vezes 30 peças de ouro, nu. Eu acho que é até bom pro mago, ele é com 30 peças de ouro por ciclo de magia, é preferível o mago abrir uma lojinha, né, e falar assim, gente, ó, gente, eu tô aqui, vocês podem vir aqui, eu faço magia a preço de 30 peças de ouro por nível, então não precisa ir na dungeon, só fico lá, dou a magia que você precisa, você me dá o dinheiro e você me dá o dinheiro que você pegou na dungeon, ó, que doido. Portas secretas e armadilhas, também tem aqui uma tabelinha de portas secretas e armadilhas. Então esse é o escudo, vamos dar uma olhada que mais que veio. No kit do Mestre ou Dragon também tem esse negocinho aqui, que são marcadores de iniciativa, que você pode escrever em cima, com aquelas canetas assim de quadro negro, que você pode apagar lá, marcadores de aquelas canetas de quadro branco, quer dizer, aquelas canetas de quadro branco, você pode escrever o nome dos personagens ou dos monstros e apagar com um paninho e usar várias vezes. Isso aqui a gente coloca em cima do escudo na ordem de iniciativa, com o nome dos jogadores, aí vai passando, se tiver alteração na ordem de iniciativa, você vai girando. Acho bem legal, eu normalmente uso fichas assim, umas fichas que vai passando uma para o lado. Mas esse aqui é interessante porque todos os jogadores vão ver a ordem que está acontecendo. Veio também um grid de batalha para quem usa miniatura, eu não uso, atualmente eu não uso miniatura, eu uso mais o esquema bem escola véia do tô perto, tô longe, tô em cima, tô embaixo, né? Mas miniaturas é bom para você dar, normalmente é o rabisco, né? Então você pode usar o grid para colocar as miniaturinhas ou para rabiscar a posição dos jogadores quando for começar algum combate. Então tem um grid assim bonitão para usar com miniatura e tem outro mais básico para você desenhar o que você quiser em cima. E o que mais a gente tem para finalizar o kit do mestre? Tem uma aventura que veio colorida, doido demais, ó, com ilustrações coloridas. É uma aventura chamada Derrubem a Torre, do meu editor lá do Marca da Caveira, o Tiago Righetti, né? E é uma aventura para personagens de terceiro a quinto nível, vamos dar uma olhada aqui na sinopse. Uma fortaleza construída recentemente tem sido alvo de ataques de clãs e goblins e orques, de clãs e goblins e orques. Uma figura sombria lidera esses ataques, causando mortes e destruição e desolação no local. Um grupo de mercenários é contratado para ajudar a defender a fortaleza e talvez descobrir o motivo de tais horrores. Então é isso aqui, é o módulo de aventuras para personagens de terceiro a quinto nível. Depois de viver suas primeiras aventuras, o grupo tem a oportunidade de dar mais um passo em direção à glória ou à morte inevitável. Conseguirão eles prosperar ante as hordas de monstros enfurecidos? Descobrirão eles os segredos que a torre aguarda? É o que todos veremos? Então é meio uma aventura, assim, de... meio de cerco, né? Uma aventura de cerco, quando tem essa imagem aqui dos goblins e dos orques cercando a torre. Então é uma aventura que envolve cerco, a torre. Aí tem lá a exploração da torre, tudo com várias salas, bem legal. Eu gostei porque é colorido, nossa, estou feliz da vida, material nacional, doido demais. E as ilustrações ficaram muito pró, muito, muito pró. Deixa eu ver de quem que é as ilustrações. Ilustrações, capa Dan Ramos, W-Tetics Open Source, ilustrações, W-Tetics Open Source. É, a ilustração é... foi... mas é bem legal. Aqui, ó, eu achei que era do Dan, mas mesmo assim tem grande qualidade, mesmo qualidade do Dan. E é isso aí, derrubem a torre em aventurinha, doido demais. Vem junto com o escudo, o escudo do kit do mestre, o novo escudo para Old Dragon. E é isso aí por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse Nitro Dungeon, apresentando aqui o escudinho. Para quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo. Visite também lá o meu blog, o Nitro Dungeon Blog. E também o meu Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguarde o Maca da Caveira, o primeiro volume da trilogia Legião. Que é uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta para o cenário de RPG. Vai ser o cenário oficial do Old Dragon. Que é o cenário Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. Que o guia de campanha contribui com os meus escritos. E que será lançado em breve. E fica aí a dica, escudo do mestre para Old Dragon. E vamos continuar jogando RPG, porque RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon.